Salve, salve rapaziada, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês da nossa série do Rumo ao Legend, vamo que vamo, mano, botei um lobby forte aí, pô, pra gente que tá ganhando e pegar esse Legend, e eu, Andrade, Coldraw e Snacks, vamo que vamo, mano, recuperar um milhão de pontos, cair um contra eu acho um lobby full, retorno, viado, muito, muito retorno, mano, ele muda totalmente pra falar o bagulho, que fofo, quem tá afigado o Snacks? Melhorou aí? Melhorou. Melhorou, sai da base. Esperar os pontinhos. P1, P1, tomou um tiro. Palácio, tomou um tiro. Peguei no Z. São três Palácio, três Palácio. Palácio, tomou um TFHS, F98. Tem um menos 50. Peguei mais um. Eita, que eu só tô segurando o peito. Proibido na cabeça e eu só na bunda também, viado. Não, 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 não. Eita, que eu só tô segurando a bunda, o que que vai ser? Eita, que medo de tomar na cara. Padrão, não crava em cima, só crava embaixo aqui. Peguei um. Peguei outro. Fiquei cravado meia hora. Pra não pegar um fragzinho no eco, né, velho? Covardia. Pra plantarem lá no ar ainda. Nosso amigo lá, ele vai segurar, pô. Ele mata o dois. Olha lá, olha lá, ele caiu. Aê, ó. Tô falando, pô. Foscos é artifício. Pega a arma ali, ô. Pega a arma ali, ô. Mano, vou morrer de lado. Que merda. Tá quadrado. Nada piso. É, vai ser pra ver isso aqui, pô. Ai, vou dar a mão. Quem que tá quadrado? Os snakes, mano. Não é eco não, mano. Eu sei, pô. Ah, tá, pô. Tinha dois caras casinhas. DHS em um, aí o DHS em outro não matei. Eu puxei a faca. Morri de lado. Ai, que timing. Ele foi pra A, foi pra A. Tem A. Ah, cabelo. Vai ser A, rapaziada. Smoke a bomb. Eu sei smoke. Tá com mais... Fodeu. Que? Z. 94 dentro do bomb. Essa 12 não foi. Onde está? 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 Rapaziada, invadindo o vídeo aqui rapidinho, só pra falar pra vocês, da GG Standoff, que quem não conhece, mano, é a maior plataforma de open cases de caixas e skins de Standoff 2 do planeta, tá, mano? Então, mano, se você não conhece a GG, você tá perdendo, porque aqui é a maneira mais fácil, mais rápida e mais barata de você conseguir gold do Standoff 2, tá? Então, mano, se vocês forem depositar, é super simples. Só utilizar o meu cupom LACGG3, ele te dá um bônus garantido de 20%, mais o giro onde você consegue fazer esse bônus chegar até 60%, fora ganhar cashbacks, descontos, skins grátis e muitas outras coisas apenas utilizando o meu cupom, demorou? Então é isso, mano. Tem também 50 promocodes pra vocês no comentário fixado. Valeu, volta aí com o vídeo. Mano, vira um A aí, velho. Marca um A, marca um A. Mas eu não marco A, pô. Eu marco o meio. Eu vou lá, ó. Me dá um pé meio, Snacks, me dá um pé meio. Ah, ia fazer o mob da varanda, mas bora. Vou postar o pé aqui. E-mail de varanda, fizeram a ganhar e-mail. Um, dois, três. Ah, eu tô queimando! Caralho, que medo! Socorro! Socorro! Tem escuro, passo, passo. Tô cego, tô cego. Peguei, passo, passo. Ah, mais uma H3. Tem escuro, tem escuro. Voa, 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 voa. Ui! Vem aquilo. Eu tô de 12, eu tô fechado. Ai, quase, mano. Tem um cara de tapete, velho. Oi, o cara da rua. Vamos com a CT. Vai entrar na rua, tio. Tem um tapete de azar. Tá certo, eu vou te denunciar. Tem um casinha. Cara, confio em você, eu vou ir pra B. Cara, confio na calda com o Draco, eu consegui pra morrer mesmo. Mano, já tomei três HI, duas molotovs, não tenho mais nada a perder, não. Não é que você é o gato? É o gato? É o gato. Ai, casinha. É o gato, do nada. Você que falou é o gato, caralho. É o gato, não é aquele cara do Lola, né? É o escuro. É ele, é ele, é ele, é ele. Tem ele. Ô, quem tá CT, olha ele. É o Lourdes. Quadrado. Não é só, quadrado. Não é só. Nossa, minha essência é baixa, velho. Não vi ele. Ô, quadrado, você tem esse o meio assim que é de papel, mas, velho? Você viu a minha essência, velho? Tá baixinho. O cara, mano, o cara aparece atrás do quadrado. Ele demora cinco segundos pra tirar o carro. Como é que pode, velho? Cara, ele tem laudo pra justificar isso, pô. Faz isso não. Oi, Chino. Isso aí não tem nem a ver com a TDAH, não. A briga, blalalala, não tem TDAH, não. Mano, pare de teleportar, mano. A acerta com 81 de vida, mano. A rádio acabou de começar. Não, mano, vocês tinham que ver o quadrado na rua, esse viado. O quadrado era tão lerdo que ele colocava o primeiro short pra depois pôr a cueca, velho. Segura a porta, segura a porta. O que que você falou? Ele colocava o primeiro short pra depois pôr a cueca. Ai, tá na agenda lá deitando, covarde. Peguei um. Vai lá, tá caminhando, tá? Seu cu pedido que tá miado. Noventa e nove. Noventa e nove. Não tá miado não, rapaziada. Vai, Codro, noventa e nove. Boa, Cabelo. Cabelo, pega a mirinha pra mim, por favor. Eu quero que tá na nove e nove mesmo, velho. Obrigado, Cabelo. Obrigado. Codro, você ainda tem aquela calça de capoeira? Calça de capoeira. Dropei, calça. Dropei, dropei, dropei. Ah, eu não... Nem, nem serve mais de mim aqui no lugar. Calça de capoeira. É, ela tá caindo agora. Ah, emagreceu. O cara é lujinho. Isso. Que H é essa? Viado, passou o piso. O André, você acha engraçado esse vermelho do caramba. Ele não me agregou não, a calça que ela largou. Tem um pack no boom aqui. Tem um pack no boom aqui. Tem um pack no boom aqui. Ah, mano, eu tô indo pro primeiro. Janel do Colossus. Ai, mano. Eu quero que vocês seja tudo falso. Eu tô com vocês aí, mano. Mano, eu pulei. Por que que eu pulei? Eu pulei, não. Galera do vídeo, esse é o entretenimento que vocês queriam. Uma ranked decente. Cabelo, droppa. Mentira. Andrade, droppa, você tem dinheiro. E se eu não quiser? Não vai ter divulgamento. Sacanagem isso aí, sacanagem. Sacanagem. Droppa essa carrega 2 aí, vai. Droppa aí, eu não tenho mira. Vai, vai, minha mira é ruim, viado. Mano, esse cara é um ditador, mano. Se eu não fizer, ele me tira. Cabelo, dá pé rua. Dá pé rula. Desgraçado. Cara, você vai ver, mano. Eu vou molotovar teu pé e falar que foi o inimigo. Pera aí, que tem a smoke lá de algum maluco. Eu morri do escuro, eu vou te engar. Bota a mira, vem pra cá e marca o escuro, então, até o Wii. Casinha. Quebra e meio, quebra e meio. Bango meio, perfeitinho, velho. Banga, papai. Cara, mardieto. Só vai. Cara, mardieto. Banga. Vai, melhor hora agora. Não, não é não. Não é a melhor hora. Ninguém ficou cego, seu filho da desgraça. Banga pra mim. Eu quero teu lado colado aí, tá? Não, teu isqueiro colado. Que é bang bem, Casco? Banga que nem ele pegou pra mim, pô. Caralho. Cara, o Snacks tem 4 polegadas de tela. Não, pô. Porque ele tá embaixo do meu dedão, pô. Vai, Lacerda. Essa bang é muito boa aí, sem avisar. Pô, esse YDX é bom ainda, filho. O meu perfil. Ah, no perfil do cara. 8 horas de jogo. Que isso, cara? 6 horas, 97% de HS. Ih, caralho. Tô usando, tô usando. Relaxa, velho. É o meu filho do Harry. Cabelo, agora vai ao pé direto, direto. Agora a gente teleportar, mano, por favor. Tem um cara muito avançado no meio. Quer bang bem? Agora de verdade, sem resenha. Banga logo, vai. Banga aí. Acho que o cara meteu o pé pro túnel. Bota o vlog a ele. Peguei fonte. Vai, Leão. Tava armado, maldito. Tava de foco. Meio, 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 meio. Nossa, velho. Ele recuou. Mano, pegaram a arma do cara no piso, tá? Aham, pegaram a arma na fonte aqui, velho. Aqui embaixo, aqui da varanda. Palácio, palácio. Piso, piso. Quase eu pinei. Ah, mano, não vi boneco nenhum, pô. Quase eu pinei, na verdade. Que isso? O ITX tá top frag, viado. Caralho. Opa. Mano, olha o condral, pô. Só olha pra baixo que localiza ele, pô. Boa, boa, caçalho, boa. Deja de se é assim, codralho. Boa, caçalho. Dois MF. Quadral, aquele pé é rua, a gente mata dois. Tapete amassado, covarde. Nada. Vou ter que distribuir, quadralho. Toma. Quadral, se for semana. Toma. Cabu e dá uma, quer outra na sala da casinha. É cinco no piso. É, quer outra? Não tem um... Que essa aqui, cabelo? Palácio. Tem que ser uma só, cabelo. Mas tem que ser na casinha ou qualquer coisa? Qualquer lugar da rua aí, velho. Mas tem que ser uma só. Igual na necora aí, pé de troca. Já na do palácio tomou barato, ó. Tomou o melzinho. Tô no cockpit. Meia. Dois palácios. Nossa, vou entrar. Entrou, ó. Olha o kitzinho do cabelo. Turinho. Com o brilho. Rapaziada, entrou, ó. Ah, tá. Mexei por cima. Sim, meu quadrado. Ah, entrou, velho. Não 50 dando bomb. Em cima, desceu com bomb. Tem um dando bomb embaixo. a bomba foi plantada eu não vi essa band vindo humilharam o Lorde não vi a flecha foi de costa com tudo cabeludo eu já sabia dessa proeza lá na Rússia ele já deu sinais que esse lado dele apareceu quem pegava no meu pinto era você e quando eu peguei eu nem senti hummm só o caroço do abacão olha pra parede que eu mando no MS aí só correr velho Deus é mais, não confio se as suas bang não banguei mano tem o caro one e one prisão prisão tá dois prisão mano peraí que meio louco nossa morri plantando boa opa opa uma só entrou o ar der tapa aí ui defusando queria ai alguém dá uma pingada no coiso ai marquei ai e p***** que pinga atrás do bomber ai quem foi um covarde que rrrrr pior que a gente podia ganhar né tipo sem tomar muito round vei não vi a peça né cara se tivessem pingado certo eu ia perder da mesma forma a cala aqui mano o seguinte o general não é 20 vei só abrir rua aqui caraca do bomber quer ver ele vai p***** man ele vai p***** igual ao contra tem uma na cara cara só tu tem responto a isso Vai Snakes, mostra como vocês jogam seus highlights Palácio tem Palácio varanda Nossa, quadrado de 12 Palácio varanda Vai, vai B Mano, do meio tá de deserto, vem comigo Banguei suas costas Esse bicho não ia tradar mais nem fudendo Lacerda tem a skin secreta, foi o boneco de lão A passiva do Lacerda é a habilidade chamada Lorde A partir do momento que um colega... Cala sua boca Quando um companheiro de time morre, ele teleporta pro lugar mais próximo do 3 de colega A habilidade passiva A passiva dele é a habilidade Lorde Tô morrendo nos base Você já viu eu fazer isso aqui Snakes? Mano, tem um chegando você tem agora Eu também Fiz dizer Piso abrindo Piso Eu já vi tudo Uma só Oh, não 72, velho 72 Já nem tenho Cês tão vendo como a 12 não pega na minha mão? Que é isso, pô A habilidade secreta Lorde Fazer a caixinha do boneco dentro do lão Ha, 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 ha Snakes tá linda a foto Se ele falar meu pinto eu vou ficar bolado, velho Cara, o cara não, não foi pra prisão Mano, vou esma KCT aqui, bora, bora Kodrawu aqui Vai Kodrawu Vou esma KCT aqui Mano, tem um GFS, tá? Esma KCT, vou bagar pro bomb uma Quatro lá, velho Joguei um ano no bomb Fiz a garei prisão Molei delta Fiz outra garei prisão Ô, cês conseguem voltar agora Ah? Me morto Ai, comei a esma KCT, velho Corri de lado Ai, mano Meu DEUS 2B Ah Desgraça Vem os lá, vem também Que raiva Que raiva, velho É bem a minha, tá? É, falei esse poai Jakes Ah, não, vai ter que encontrar sete não, velho Se quiser mais um arranque eu vou Cheitado Tomar no corpo, é que susto Vai dar desgraça Prisão, prisão É trofeito, é trofeito É trofeito, é trofeito Pô Pô Ô, seu filho do cabrunco É só pra ver se você tá esperto, né viado Porque o cabelo, ele já não sabe Rapaz É aleatório Porque se o cara vir na minha tela eu vou quinar tudo terrorismo Relaxa Para que? Poxa, o cara escondidinho Tá jogando um pique esconde Era de carne ou de frango? Galinha suave Sabor de miojo isso ai Olha lá Que bago é essa ai Tô cego de novo Corredor, corredor Vai comer piso Vai comer piso O bom foi plantado Aqui no miado de deserto Tomou 1,40 Opa Eu fui uspado no ultimo round Rapaz Virei uma máquina de dar tempo Pra acabar eu ganhei o vídeo Eu fui uspado no ultimo round É isso ai rapaziada Finalize ai ta ligado Não vou postar esse vídeo Filho do capro Tô zoando Tô zoando É isso galera Valeu Mais 18 pointinho Tchau Tchau Tchau